Um valor central para que você desenvolva essa autoridade é você tornar único aquilo que você oferece, certo? Ou seja, você saber perceber qual é a sua forma única, o seu jeito exclusivo de contribuir dentro das suas características, dentro do seu potencial. Aquilo que você tem de único como pessoa, você saber transformar isso numa contribuição profissional única, que seja exclusiva sua. Por quê? Porque a partir do momento em que o seu, o que você oferece profissionalmente, daquele jeito como você oferece, que você desenvolveu, né? É único, é só seu, então é só você que oferece, aquilo é exclusivo, né? Sendo exclusivo seu, você elimina toda a concorrência, porque é como eu digo, passa a ser a sua contribuição sem comparação e sem concorrência, entende? Então é quando você realmente descobre aquele tesouro que você tem para oferecer para as pessoas, para o mundo, para a humanidade, né? Você desenvolve o seu legado e antes de você chegar a isso, você está só correndo atrás de repetir alguma coisa que alguma outra pessoa desenvolveu. E contribuiu, certo?